Dias Bonitos Um momento Viva eterna é a verdade E nos mostra Que ao final é um troféu Pro vencedor Foi muito lindo Relembrar minhas vitórias E alegrias Onde Cristo mais que viva Cada dia Me levava em sua Preciosa companhia Me ensinando a ser O eterno lutador Mas eu sempre sei Há momentos em que a gente não resiste Nós choramos, nós Também ficamos tristes Mas a alegria Deus vai conceder Deus vai conceder Vai conceder Mas eu sempre sei Há momentos em que a gente não resiste Nós choramos, nós Também ficamos tristes Mas a alegria Mas a alegria Deus vai conceder Mas a alegria Mas a alegria Foi muito lindo Foi muito lindo Mas a alegria Deus vai conceder Mas a alegria Deus vai conceder Deus vai conceder Deus vai conceder Mas a alegria Deus vai conceder E ao당히 Não agir 80 ou 90 ou 90 ou 100 ou 90 É muito lindo Parte 2 Então é importante Nós também ficamos tringis Mas a alegria, Deus, vai conceder Vai conceder no amanhecer Cachigado Cachigado As lembranças te seguram O medo Que envolve o teu coração Que o ódio Muito cedo pode te destruir Se não largas todo o teu pesar Se não busca Jesus em oração Canta com alegria Ao grande Deus Anda na presença do Senhor Sinta o poder do seu Espírito Louva a Jesus Cristo O Salvador 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 Estou muito feliz Aprendi com Jesus Aprendi com Jesus as aflições Vencendo a presença No verdadeiro grande Deus O Senhor O Senhor Eu canto só para o louvor Aleluia Oh! 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 Meu grande Salvador Meu grande Salvador Meu grande Salvador Não há nada que me segure a ordem Mas o amor O Espírito enche o meu coração Meu coração Eu canto com alegria Com alegria Ao grande Deus Com alegria ao grande Deus Comandando na presença do Senhor O Senhor Sinto o poder Dos seus espelhos Seu espelho Lá Jesus Cristo Meu Salvador Eu canto a alegria Ao que eu te amo Andando Na presença Senhor, quando puseste Tuas mãos sobre mim Senti que não seria mais igual Naquele momento tornei-me Tua serva E desde esse dia eu só tenho o amor Meu desejo é ser usada Um vaso vazio querendo ser cheio de Ti Meu desejo é servir-te, Senhor Fazer Tua vontade, trabalhar para edificar Teu reino, este é o meu desejo Senhor, eu não busco a glória Só quero ser o vaso de Teu controle Porque eu sei que só Tu és digno E Tu tens posto este desejo em meu coração Meu desejo é ser usada Um vaso vazio querendo ser cheio de Ti Meu desejo é servir-te, Senhor Fazer Tua vontade, trabalhar para edificar Teu reino, este é o meu desejo Meu desejo é servir-te, Senhor O vaso vazio querendo ser cheio de Ti Meu desejo é servir-te, Senhor Meu desejo é servir-te, Senhor Fazer Tua vontade, trabalhar para edificar Teu reino, este é o meu desejo Esse é o meu desejo Esse é o meu desejo Esse é o meu desejo Neste dia feliz Neste dia feliz Te entrego louvor Tanta paz Tanta paz Tu me deixou, meu Senhor Me fizeste sorrir Mesmo em aflição Estendeste Tua mão Estendeste Tua mão Amor Meu grande amigo E dizer que hoje quero estar Eu te continuo Eu te continuo Ao teu lado Neste dia tão feliz Neste dia, Senhor Eu levanto a minha voz Neste dia, Senhor Te louvando Te louvando Te louvando Sim, de todo o coração E com todo o amor Quero, pois, descansar Em Teus braços Em Teus braços, Senhor És meu Pai E és meu Salvador E por isso Sempre quero Te amar Minha querida E dizer que hoje quero estar Junto contigo Junto contigo Ao teu lado Neste dia Tão Feliz E por isso Sempre quero Te amar Meu grande Meu grande amigo Meu grande amigo E dizer que hoje Quero estar Quero estar Junto contigo Ao teu lado Ao teu lado Neste dia Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Todos podem me deixar Mas Jesus diz que não Não me deixará Até podem conseguir Me entristecer Mas tirar a minha voz Vai ser difícil, vai Vai ser difícil, vai Ninguém pode me afastar De Cristo Todos podem me deixar Mas Jesus diz que não Não me deixará Até podem conseguir Me entristecer Mas tirar a minha voz Vai ser difícil, vai Vai ser difícil, vai Ninguém pode me afastar De Cristo Mesmo que venham milhares Pra me afundir Jesus estará Ao meu lado Pra proteger Mesmo que venham milhares Pra me afundir Jesus estará Ao meu lado Pra proteger Todos podem me deixar Todos podem me deixar Mas Jesus Cristo não Não me deixará Até podem conseguir Me entristecer Mas tirar a minha voz Vai ser difícil, vai Vai ser difícil, vai Ninguém pode me afastar De Cristo Mesmo que venham milhares Pra me afundir Jesus estará Jesus estará Ao meu lado Pra proteger Mesmo que venham milhares Pra me afundir Jesus estará Ao meu lado Pra proteger Jesus estará Ao meu lado pra proteger Mesmo que venham milhares Pra meu Brasil Jesus estará Ao meu lado pra proteger Todos podem me deixar Mas Jesus não vai dar até Todos podem me deixar Mas Jesus não vai dar até Todos podem me deixar Mas Jesus Cristo não Todos podem me deixar Mas Jesus Cristo não vai dar até Todos podem me deixar Mas Jesus Cristo não vai dar até Jesus está cheio de meu milagre Pra proteger Jesus está cheio de meu milagre Mas Jesus Cristo não vai dar até Todos podem me deixar Mas Jesus Cristo não vai dar até Não se podem nem deixar, mas Jesus... E só naquele amor, que há muito tempo esteve aqui e nos mostrou... Que a vida vale a pena se viver... Jesus, um homem simples, tão humilde aqui viveu... Mostrou o caminho do amor real... Do amor real... Você precisa... Sentir Cristo dentro do coração... Seguir seus passos sem provar seu amor... Ouvi sua voz dizendo... Filho, mãe... Você precisa... Sentir Cristo dentro do coração... Seguir seus passos sem provar seu amor... Ouvi sua voz dizendo... Filho, mãe... Então irás sorrir... Com Cristo dentro do seu ser... Um novo alguém serás... Existirá em ti, Pai... Que transforma... Que te mostrará como viver... E um novo dia, então, irá nascer... Basta então chamá-lo... Ele está a te ouvir... Em sua vida ele possa existir... Você precisa... Você precisa... Sentir a Cristo dentro do coração... Seguir seus passos sem provar seu amor... Ouvi sua voz dizendo... Filho, vem... Você precisa... Você precisa... Reflexão... Sentir a Cristo dentro do coração... Seguir seus passos sem provar seu amor... Ouvi sua voz dizendo... Filho, vem... Filho, vem... Você precisa... Reflexão... Sentir a Cristo dentro do coração... Seguir seus passos sem provar seu amor... Ouvir Sua voz e tendo Filho velho 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 Estas desanimado Tu já não tens fervor De coração pesado Não crez em teu Senhor Pois Cristo é teu amigo Teu guia e protetor De tudo que careces Te supre em seu favor Canto a crente cantar Ao Salvador bendiz Por Ele protegido És livre e és feliz Nunca se tuve, ó crente Teu triste coração Em esconder-lhe a clamar Aqui que te deu a salvação Confie em mim Sempre confie em meu poder E nas mansões eternas Comigo irás viver Canto a crente cantar Ao Salvador bendiz Por Ele protegido É livre e és feliz Por Ele protegido És livre e és feliz Por Ele protegido Todo esse dia É assim, é assim É assim, é assim Pelo meu Senhor É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim Salvador Eu sempre vivo e amare Eu sou livre e só feliz Hoje eu vivo a vida Sem me preocupar Com o que será do amanhã Que eu terei que encarar Voz em sonhos Voz em sonhos que na vida planejei Mas é Jesus quem me comanda Não hesitarei Direi quem é rei A quem pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está Pra ajudar Pra ajudar Direi que Cristo é rei A quem pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está Pra ajudar Se acaso hoje ou amanhã O amanhã te preocupar E a esperança que te muda Vieram acabar Vieram acabar E o mundo de horizontes Que se planejou Cair no esquecimento Enfim Vieram desanimar Eu direi que Cristo é rei Eu direi que Cristo é rei A quem pertence o amanhã Senhor do universo Sempre pronto está Sempre pronto está Pra ajudar A quem pertence o amanhã Senhor do universo Sul Tchau Tchau Quem pertence o amanhã Point número Tchau Be traição